A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouviste-se o que foi dito olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica Dá-lhe também o manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir E não vires as costas a quem te pede emprestado Que programa para começar essa semana Certamente muito exigente Porque se trata De ter a medida do coração de Deus Para o relacionamento com as pessoas Trata-se de colocar De colocar na frente de tudo o perdão, a misericórdia A compreensão em relação a todas as pessoas Com as quais nós nos relacionamos Trata-se de não colocar a medida Limitada do olho por olho, dente por dente Que não era uma permissão para furar o olho Ou quebrar os dentes da outra pessoa Mas Era uma norma Para Segurar os impulsos das pessoas A norma do Antigo Testamento Já não era feita para liberar a violência Mas para Controlá-la E é assim que nós nos colocamos Diante da graça de Deus Da força do seu amor E é assim que nós queremos viver essa semana Se alguém Te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Vamos durante esses dias Fazer mais do que a nossa obrigação Ninguém fique apenas na própria obrigação Mas todos Sejamos capazes De viver o amor Na medida do coração de Deus É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna Amém 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 Amém